Olá, bom dia! 11 horas 30 minutos, estamos no ar com mais um Primeiro Impacto Interior ao vivo pra você. Que abraço carinhoso, que quebra costela em cada um de vocês. Bom dia, família do interior! Estamos chegando nesta segunda-feira, dia 18 de março, pra mais uma semana de trabalho, pra mais uma semana de muita informação. Você já sabe, meu nome é Sandro Pires, mas pode me chamar de amigo ou garçom da notícia. Eu levo de bandeja pra você. Desde muito cedo, nossa equipe está preparando o programa com as principais notícias do final de semana, deste início de semana, desta segunda-feira. Vem junto comigo a partir de agora, nesta segunda, o Homem da Ripa Vermelha. Essa foi pra acordar, hein? Pra você que está aí almoçando, vem junto com a gente, porque a notícia pede passagem. É, e ela chega primeiro aqui no SBT Interior com o Primeiro Impacto Interior. Um homem de 32 anos foi morto a tiros, este final de semana, em São José do Rio Preto. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Quem vai trazer mais informações pra gente, neste início, de Primeiro Impacto Interior, é a Joyce Cremonese, ela está aqui na janela da notícia. Bom dia, Joyce. Bom dia, Sandro. Ótimo dia pra todo mundo que está acompanhando a gente no Primeiro Impacto Interior. É isso mesmo. O corpo de Alex de França Barbosa, de 32 anos, foi encontrado na noite de sábado, próximo ao campo de futebol da Estância Santa Clara, na região norte, aqui de São José do Rio Preto. Segundo o boletim de ocorrência, a esposa, a mulher do Alex, teria falado com ele por telefone minutos antes do corpo ser localizado e o corpo dele foi alvejado por vários disparos de arma de fogo. Segundo a polícia, ninguém teria presenciado o crime e a motocicleta em que ele estava teria sido levada, mas foi localizada, abandonada mais tarde pelos policiais. E a perícia foi acionada, inclusive, pra verificar se há algum tipo de impressão digital no veículo. Então, todo esse exame, toda essa perícia foi feita pra tentar chegar, então, a um possível autor desse crime, já que a polícia não tem nenhuma pista. Por enquanto, viu, Sandro? Eles seguem aí com as investigações, a DEI, que aqui de São José do Rio Preto, vai seguir com as investigações. E, a princípio, a hipótese que a polícia trabalha é de latrocínio. Latrocínio, que é o roubo seguido de morte, é lógico, a moto foi encontrada. Será que a pessoa matou e não pegou a moto, levou só pra fazer que, né, forjar aí uma situação de roubo seguido de morte? É isso que a polícia vai apurar, ouvindo os parentes, saber se ele tinha alguma desavença, se estava sendo ameaçado. Infelizmente, a gente abre aqui o noticiário, já com mais um assassinato aqui em São José do Rio Preto. E quantos são, hein? Muito obrigado, Jorge. Daqui a pouquinho é uma volta com mais notícias da nossa região. Você sabe, está aqui no primeiro Impacto Interior. Permaneça aqui com a gente. O morador em situação de rua foi preso em flagrante. Suspeito de roubo e estupro de vulnerável. O crime foi na cidade de Olímpia. Vamos novamente abrir a nossa janela da informação. Aqui é uma atrás da outra. Infelizmente, casos terríveis. Larissa Cruz tem os detalhes pra gente desse caso. Larissa, bom dia. Oi, Sandro. Bom dia. Bom dia pra todo mundo. Olha, é um caso que realmente chama a atenção. Segundo as informações da polícia, a Guarda Civil Municipal de Olímpia estava em patrulhamento por uma das avenidas. Uma avenida importante lá do município. Quando avistaram uma mulher aparentemente desorientada andando ali a pé pela avenida. Ela informou aos guardas que teria sido roubada, que dois homens teriam levado a aliança de ouro, também uma quantia em dinheiro, além de cartões bancários. Informou ainda que um desses homens teria abusado sexualmente dela e que o crime teria acontecido em um terreno baldio. A partir dessas informações, a guarda foi fazer ali, ao redor de onde ela estava, foi tentar localizar esse homem pra ver se realmente isso tinha acontecido. E por meio de imagens de uma câmera de circuito de segurança de um dos comércios, aparecia a vítima ao lado desse homem que ela apontava como teria roubado e também cometido o crime de abuso sexual. A partir disso, a polícia realmente identificou e localizou esse homem. Ele informou às guardas que não, que esse ato sexual teria sido com consentimento da mulher, que não havia sido um estupro. A guarda municipal entrou em contato com o marido dessa mulher e foi ele quem contou, falou que ela teria uma condição psiquiátrica e que tomava remédios controlados. Então, foi todo mundo pro plantão policial de Barretos. O marido dela acompanhou a mulher no exame no IML de corpo de delito e, como eu disse, informou aí essa condição psiquiatra. Por isso, o entendimento ali da polícia civil de que poderia se tratar de um estupro de vulnerável e roubo qualificado. O homem foi preso em flagrante, permanece na cadeia de Barretos e, claro, esse caso vai ser investigado. Sandra, a informação que a gente tem é que essa mulher passou aí por exame de corpo de delito. Esse exame ainda, o laudo ainda vai ser aí divulgado e ela seguiu aí com o marido, né, está com o marido. E o homem, como eu disse, continua preso na cadeia de Barretos, Sandra. Olha, a palavra da vítima sempre se sobrepõe, tem que se sobrepor em cima do abusador. É lógico, ele está tentando se defender, falando, não, foi consentido. Mas, como assim? A pessoa, mulher é casada, estava com aliança lá, já toma remédios controlados. E o sujeito pode falar o que quiser, lógico, e quer destruir essa versão de que houve o abuso sexual. Por quê? Porque sabe o que acontece com o abusador sexual, sabe o que acontece com o estuprador. Vai, velho, puxa a capivara dele. Puxa a capivara. Vê o sujeito, porque o que está cheio de... Todas as ruas, todas as cidades, e o Olímpio é uma cidade turística, tem atraído bastante moradores em situação de rua. Sabe lá, de repente a pessoa vai com outras intenções e fica lá nas ruas. É isso aí que tem que ser apurado. Polícia competente de Olímpia, faz parte de Barreiros também, e vai apurar certinho o que aconteceu. Mas a palavra da vítima tem que sempre estar acima da palavra desses abusadores. A gente vai continuar acompanhando esse caso, viu, Larissa? Qualquer nova informação você traz pra gente aqui no primeiro Impacto Interior da gente. Vai dando sequência. Uma notícia atrás da outra. Tudo o que está acontecendo na nossa região, você fica por dentro aqui. O motorista de aplicativo foi assaltado ontem à noite em São José do Rio Preto. O homem de 40 anos contou para a polícia que foi atender a um pedido de corrida no bairro Fraternidade. O destino era Engenheiro Schmidt. Durante o trajeto, o passageiro anunciou o roubo, colocando uma faca no peito da vítima. Os dois entraram em luta corporal e o criminoso fugiu, levando o carro e vários objetos que estavam no veículo. A polícia, o setor de investigações da polícia, está investigando esse caso. A gente continua acompanhando. Ó, profissão perigosa, hein, gente? Muitas pessoas, até por conta da pandemia, desemprego, acabou migrando aí pro trabalho de motorista, de aplicativo. Teve gente que financiou o carro, né, pra tentar sustentar a família, viver aí da honestidade. Mas olha, tá difícil, hein? O que tem de malandro, o que tem de bandido aí fazendo vítimas, esses profissionais, né? É como os taxistas já eram, né? Moto, taxista também, não é fácil, não. Você coloca aí no banco de passageiros, na garupa, muitas vezes um bandido e não sabe o que vai acontecer no trajeto. Um homem foi preso no final de semana após invadir a contramão de uma rua e bater o carro que conduzia de frente com uma moto. O Rafael Rodrigues, ao vivo, aqui na janela da notícia, tem todas as informações sobre esse caso. Como é que foi o acidente, hein, Rafa? Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia pra todo mundo que está acompanhando o primeiro impacto interior. Exatamente. Esse homem, ele tinha 62 anos, Sandro, e trafegava ali no cruzamento entre as ruas Bolívia e Avenida dos Araçasa, aqui em Araçatuba. Ele invadiu a contramão e bateu de frente com uma moto. A moto era pilotada por um homem de 39 anos e o filho dele, de 10, estava na garupa. O motorista embriagado, de 62 anos, ele fugiu do local. Mas aí ele não conseguiu ir muito longe porque na hora do acidente, um dos pneus do carro que ele dirigia furou e aí ele foi contido por moradores que deixaram ele lá, ligaram pra polícia e aguardaram a chegada da equipe. Ele foi preso em flagrante. Passou por audiência de custódia, teve uma fiança definida, a fiança não foi paga, então ele continua preso. Agora, as vítimas do acidente, o homem de 39 anos, o motociclista, ele não teve ferimentos graves, mas o filho dele, de 10 anos, teve uma dilaceração na perna, precisou passar por cirurgia, por cirurgia plástica até, pra poder reconstituir a perna dessa criança e ainda está sob cuidados médicos, Sandro. Olha só, que ato inconsequente do sujeito, 62 anos, já viveu muita coisa na vida, já sabe o que pode fazer mal a alguém e não adianta, gente. Pegou o carro, pegou qualquer tipo de veículo, depois de beber, ele se torna uma arma nas mãos do irresponsável. Infelizmente, tragédia para a família aí, tomara que se recupere bem a criança, mas teve a dilaceração, tomara que não tenha sequelas. Muito obrigado, Rafael, pelas informações ao vivo, daqui a pouquinho ele volta aqui no primeiro Impacto Interior e você já pode começar a acionar seu telefone aí. Tem uma denúncia, uma reclamação, uma sugestão de reportagem, participe com a gente através do 1798127-8656, você pode mandar mensagem também, comentar o conteúdo aqui do primeiro Impacto Interior. Participe com a gente, tem foto, tem alguém que fez aniversário, aquele almoço que reuniu a família inteira, um passeio que você amou bastante. Aliás, São José do Rio Preto, amanhã é aniversário de 172 anos, o Rio Pretense, muitas pessoas estão aí passeando, estão de folga, quem pode, pode, conseguiu emendar o final de semana. Mande aí a sua mensagem, tá bom? Participe com a gente através do WhatsApp, você pode também entrar lá no meu Instagram, arroba Sandro Pires da TV, entre lá, deixe a sua mensagem, sempre que eu posso, estou entrando lá, fazendo uma postagem e pegando lá os alos que, que o pessoal me manda, tá bom? 11h42, vamos fazer o seguinte? Já, já, depois do intervalo comercial, nós vamos falar sobre um homem que foi morto a tiros no bairro Alvorada, em Arassatuba, mais um assassinato em Arassatuba. O corpo foi encontrado em uma área de pastagem, daqui a pouquinho eu trago mais detalhes para vocês. Estamos de volta a 11h45, primeiro impacto no ar, impactando toda a nossa região, com uma equipe competente levando para você a notícia, tudo que aconteceu, está acontecendo na nossa região. Então, mais um homicídio foi registrado em Arassatuba, o Rafael Rodrigues vai trazer as informações para a gente nesta finalzinho de manhã, desta segunda-feira, infelizmente, mais um final de semana aí, violento em Arassatuba, Rafa. Exatamente, Sandro. O crime teria acontecido na noite de domingo, mas o corpo foi encontrado pela polícia hoje pela manhã, né? Ele estava ali no final da rua Clóvis Bevilacqua, no bairro Alvorada, aqui em Arassatuba. As equipes da polícia foram até lá, realizaram ali o trabalho preliminar de perícia, né? O corpo ainda não foi identificado e a polícia também ainda não divulgou quantos disparos de armas de fogo foram efetuados contra este homem que foi encontrado lá. O que a polícia já apurou, né? É que ele teria sido executado em frente a um comércio que fica no cruzamento entre a rua Clóvis Bevilacqua e Paula Souza. Os policiais conversaram ali com os moradores do local que ouviram os disparos, né? Ouviram essa possível execução. E esses moradores também relataram que o homem tentou fugir, ele tentou escalar um barranco, por isso ele acabou caindo, né? Já devia estar bem fragilizado por conta dos ferimentos provocados pelos disparos e aí não conseguiu fugir, não conseguiu pedir socorro. Acabou caindo ali no local, nessa área de passagem lá no bairro Alvorada e morreu. As equipes da polícia foram acionadas hoje pela manhã, quando o corpo foi encontrado e foram até o local. Agora as investigações seguem para identificar o corpo e também os possíveis autores e mandantes deste crime, Sandro. É, agora é tentar buscar a família, né? Saber a motivação aí, né? Saber quem são essas pessoas, qual a motivação. Hoje a maioria dos casos, né? Tem alguma ligação com o uso ou o tráfico de drogas. Não estou falando que esse tem, isso daí que a polícia vai apurar, mas final de semana violento, mais um final de semana violento também em Arassatuba. Muito obrigado, Rafa. E ó, se a coisa está violenta aqui fora, né? Dentro dos presídios também está bastante complicada. Em menos de 48 horas, dois detentos foram assassinados dentro da penitenciária de Montalvão, em Presidente Prudente. Vamos abrir a nossa conexão com a Jéssica Tabas, para trazer agora todos os detalhes, todas as informações deste caso. Bom dia, Jéssica. Oi, Sandro. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, no primeiro homicídio, né? Esse primeiro homicídio foi registrado na sexta-feira. E nessa ocasião, os detentos, né, estavam ali na contagem, quando esses presos foram vistos saindo de uma cela carregando um corpo. Um homem, então, um detento, assumiu esse homicídio e imediatamente a SAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, abriu aí uma investigação. E na investigação preliminar, Sandro, essa investigação apontou que, além do envolvimento desse homem que assumiu, desse detento que assumiu o crime, havia a participação de mais outros dois detentos. Todos foram levados para a Delegacia de Presidente Prudente, juntamente com os agentes penitenciários, as testemunhas, então, para que os depoimentos fossem colhidos. Mas a polícia continua investigando esse caso, até para descobrir o real motivo desse crime. Daí, em menos de 48 horas, outro homicídio foi registrado nessa mesma penitenciária de Montalvão, em Presidente Prudente. E nesse segundo homicídio, os agentes da penitenciária, que estavam ali de plantão, viram um detento desacordado na cela. Eles entraram e o colega que dividia a cela com ele disse que houve uma briga, eles discutiram, e ele simplesmente matou esse preso. Com isso, esse homem também foi levado para a Delegacia, junto com os agentes, com as testemunhas, para que houvesse aí o depoimento, né, Sandro? Diante dessas situações, a gente enviou uma nota para a SAP, que informou o seguinte, que está fazendo todos os trâmites necessários, né, para investigar essa situação, inclusive está abrindo aí uma apuração disciplinar para investigar os homicídios. E a gente lembra que, segundo a SAP, essa unidade prisional em Presidente Prudente tem capacidade, Sandro, para 693 detentos. Mas segundo a última atualização, divulgada no dia 15 de março, na semana passada, hoje o local tem 1.136 presos, ou seja, 63% a mais do que o limite. É, semana passada a gente mostrou aqui uma reportagem falando sobre a superlotação dos presídios, né, em 40 unidades aqui da nossa região, havia mais de 10 mil presos, 10 mil presos a mais, a mais do que a capacidade. E essa daí é uma das consequências, é o pessoal começar a se matar lá dentro, né, ou por ser um desafeto exterior, ou algum problema lá interno, né, ou até mesmo de organização contrária, isso aí existe bastante, é lógico, agora a SAP tentando esclarecer isso, saber se os procedimentos para deslocamento, geralmente quando é de uma facção contrária, eles deslocam para outra unidade prisional, e a região oeste tem muitas unidades prisionais, né, vamos ficar aí acompanhando esse trabalho de investigação, apuração, saber se ninguém ouviu, né, a confusão lá dentro, qual objeto também foi utilizado, se foi só no braço, né, a gente vai ficar acompanhando, mostrando aí essas duas mortes dentro do presídio de Montalvão, distrito de Presidente Prudente. Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações, a gente vai dando sequência agora com a sua mensagem, através do WhatsApp, você que está participando, pode comentar o conteúdo do programa, mandar sugestão de reportagem, denúncia, reclamação, aquele vídeo, aquele flagrante, sugestão para o nosso repórter do povo também. Mensagens através do WhatsApp, Bernadette de Fernandópolis, quero mandar um recadinho para o meu filho Vinícius, nós amamos muito ele, na foto, estou com o meu neto Albert, beijos para todo o pessoal do SBT. Obrigado, Bernadette. Mário Dutra de Martinópolis, Sandro, não perco nenhum programa, mande um abraço para Martinópolis, abraço, represa laranja doce, eu em Martinópolis, fui várias vezes. Bom dia, Sandro Pires, meu marido Marcelino e eu assistimos todos os dias o seu programa Nota 10, manda um abração para o meu marido Marcelino, para todos de Floreal, quem mandou foi a Maíra. Mariane de Fernandópolis, somos de Fernandópolis, queremos mandar um abraço para o papai Tiago, dizer que amamos ele muito. Próxima, Francisco de Penápolis, Sandro, manda um abraço para Penápolis, sempre estamos ligados no SBT, que bom hein Francisco, continue aqui com a gente, daqui a pouquinho tem mais mensagens para vocês, 11 horas e 53 minutos, em instantes, polícia prendeu uma terceira pessoa suspeita de ter participado do assassinato daquele homem encontrado, enrolado em uma lona em Araçatuba, daqui a pouquinho a gente volta com esse caso. 11 horas e 56 minutos, estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, vem, vem, vem junto com Sandro Pires, seu amigo de todos os dias, junto com a equipe competente aqui, que leva a notícia de bandeja para você, eu só sou garçom da informação, né, levando aqui os principais fatos da nossa área de cobertura, 202 municípios, você sabe, um telejornal 100% regional. Um homem foi preso em flagrante, suspeito de ter tentado matar a ex-mulher. Olha, mais uma ocorrência grave de violência doméstica, vamos falar com a Larissa Cruz, que está aqui, traz todos os detalhes, conta como isso aconteceu, Larissa. Sandro, um detalhe importante dessa história é que a mulher já tinha uma medida protetiva vigente contra esse homem aí, viu, ele não poderia nem estar perto dela, nem estar ali no mesmo ambiente. Mas o que aconteceu? A polícia militar foi chamada para atender uma ocorrência no residencial Ana Célia. Chegando lá, eles encontraram a vítima, mulher de 26 anos, bastante machucada, viu? Ela estava na residência com uma prima, elas estavam fazendo ali bolos para venda, quando esse homem chegou bastante alterado e agressivo, segundo a testemunha, por uso de drogas. Ele, então, começou uma discussão com ela e a agrediu com um soco no rosto. E detalhe, na frente do filho, de dois, dos filhos de 2 e 6 anos de idade. Mas ele não parou por aí. Um soco de um homem, né, e geralmente o homem é mais forte do que a mulher, imagina só, já dá uma baqueada, já machuca bastante. Mas ele não parou por aí. Ele continuou as agressões com chutes por todo o corpo e também socos no rosto, na cabeça. Então, essa mulher ficou bastante machucada. Ela foi encaminhada para a UPA Norte e foi transferida posteriormente para um hospital aqui de São José do Rio Preto. O homem foi encontrado pela polícia militar poucos metros ali da residência onde tudo aconteceu. Ele estava com as roupas aí com manchas de sangue e, quando questionado pela polícia, ele confessou que havia, sim, agredido a mulher. Como eu disse, ela já havia uma medida protetiva contra esse homem. Então, ele foi preso em flagrante por ali descumprimento a essa medida protetiva e também por essa tentativa de feminicídio. Ele segue a disposição da justiça e a mulher segue internada. Os filhos aí desse casal estão com a prima, né, que estava ali no momento onde tudo, como tudo aconteceu. Ela informou, como eu disse, que esse homem estava bastante agressivo aí pelo uso de drogas, Sandro. A gente continua acompanhando esse caso, claro, vai ser aí investigado pela polícia, mas, como você disse, mais um caso de violência contra a mulher, né, aí agredida com vários socos e chutes. Realmente é uma situação que a gente vê sempre e é uma situação lamentável, muito triste. É triste e não adianta o sujeito colocar a culpa na droga. Ah, eu bati, ah, eu quis agredir por conta da droga, não. A droga só potencializa o fato aí do sujeito estar mais agressivo. E tem muito homem que, fora de casa, engole sapo, né, baixa a cabeça para o colega que está tirando sapo, o colega que está xingando aí chega em casa e faz isso daí, né. Tem dó das duas crianças, além da mulher, lógico, que apoiou, mas, né, das duas crianças de 2 e 6 anos de idade vendo um mau exemplo como esse, né, agora é com a justiça. Muito obrigado, Larissa, pelas suas informações. A gente vai dando sequência. Vamos falar agora sobre o trabalho da polícia militar de Arassatuba, que prendeu o terceiro suspeito de ter participado de um crime que acabou chocando toda a nossa região. Na verdade, foi o caso de um homem de 49 anos que foi encontrado morto no meio da rua, enrolado em uma lona, ó. Estava ali dentro. O pessoal não aguentou o peso e o mau cheiro do corpo, porque eles tinham matado antes o sujeito, tinha enterrado, inclusive, e aí ele acabou sendo abandonado, né, o corpo já estava em avançado estado de decomposição. A vítima teria sido morta com golpes de cano hidráulico na cabeça, né, para quem não se lembra, esse caso aconteceu no começo do mês, dia 4, esse corpo foi encontrado lá nesse bairro de Arassatuba. Outros dois suspeitos de envolvimento, um homem e uma mulher, foram presos na semana passada. Um outro homem e uma mulher de 47 anos, né, inclusive, essa mulher de 47 anos, dona da casa onde o homem foi morto. Segundo informações da polícia, era um ponto de uso de drogas lá. O terceiro suspeito, preso no final de semana, foi encontrado justamente nesta casa, que fica no bairro Mão Dividida, é isso? É o bairro... Mão Divina, Mão Divina. Ele teria um relacionamento amoroso com a dona do imóvel. Ah, então por isso que voltou lá, hein? E aí a polícia ficou na espreita, né? De acordo com o delegado do caso, os três suspeitos são usuários de droga e os dois homens já têm passagem na polícia. Inclusive, a vítima, segundo que apurou a polícia, teria ido lá na casa para fazer uso de drogas, mas aí a dona da casa alegou que ele tentou abusar dela e aí por isso teria sido morto, né? Nada justifica, né? Bom, a polícia vai prendendo um a um. Parece que tem cinco aí nesse caso, né, Carla? Tem cinco. Três já foram. Três. Agora faltam dois. A polícia vai ficar na espreita, mas provavelmente logo, logo, eles acabam sendo presos, porque não vão conseguir ficar muito tempo fora aí da cidade, né? A polícia está bem preparada para fazer esse apontamento. E olha, hein, presidente Prudente, um homem foi assassinado com uma facada no peito. Meu Deus do céu, quanta morte. Olha, desde o início do programa, a gente só está praticamente falando de morte, tentativa de assassinato. Meu Deus! Nesse caso, lá em Prudente, um homem foi assassinado com uma facada no peito. O Lucas Piccolo está aqui na nossa janela da notícia e tem todas as informações a respeito desse caso. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para você, Sandro. Boa tarde a todos que nos acompanham no primeiro Impacto Interior. Essa vítima era um homem de 31 anos de idade que foi atingida, então, com um golpe de faca na região esquerda do peitoral, no bairro Jardim Alexandrina, na cidade de Presidente Prudente. Os policiais foram acionados a comparecer no local porque, segundo informações, ali teria o corpo de um homem em estado de saúde muito grave no meio da rua. As equipes foram, então, até o local e identificaram esse corpo no meio da rua com muito sangramento e a esposa desse homem estava ali ao lado do corpo com um pano na mão tentando estancar o sangue. Claro que os primeiros socorros foram acionados. Essa vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O óbito dele foi confirmado ainda no local dos fatos. Depois disso, o trabalho da polícia foi de ouvir essa mulher, a esposa desse homem de 31 anos, que disse que presenciou a cena do crime. Segundo ela, ela estava sentada na frente da casa deles, com o marido, eles que moravam juntos, quando o outro homem chegou e começou a discutir com o marido dela. No meio da discussão, esse outro homem teria o xingado. Ele ficou bravo, então, correu para dentro da casa e disse que iria pegar uma faca. A esposa dele tentou contê-lo, mas não foi possível. Ao perceber, então, que esse homem pegaria a faca, esse outro homem, que teria o xingado, Sandro, ele fugiu para a própria casa. Fugiu ali do local onde a discussão tinha começado. Mas a vítima de 31 anos não desistiu e, com a faca na mão, começou a correr atrás do suspeito de ter cometido esse crime. Chegando em frente à casa dele, então, a porta estava trancada, ele não conseguia entrar dentro do local. Foi quando a vítima de 31 anos identificou uma janela ali ao lado da casa e quis entrar na casa desse homem que o xingou pela janela. Ele sentou no muro para pular para dentro da casa. No momento, então, que ele sentou no muro, o homem que estava dentro da residência acertou essa facada na região esquerda do peitoral dele. Ele chegou a correr ali, andar alguns metros, mas ali próximo à casa onde todo esse crime aconteceu, ele caiu já perdendo muito sangue e não resistiu aos ferimentos. A perícia foi até o local. Até o momento, o celular do suspeito do crime foi apreendido e a faca, a arma branca utilizada no momento do crime também foi apreendida. Agora, todo o trabalho segue sendo investigado para localizar esse suspeito, que ainda não foi localizado, mas segue sendo investigado e também apurar se realmente o que a esposa da vítima de 31 anos alegou à polícia foi o que realmente aconteceu aí na noite desse fim de semana na cidade de Presidente Prudente, Sandro. É, tem que apurar, né? A motivação triste, lamentável. Tudo isso podia ter sido evitado, segundo informações que constam aí no boletim de ocorrência. Se esse sujeito aparecer, né, vai dar legítima defesa, porque o outro foi atrás dele, na casa dele, com uma faca. Eu não sei qual a motivação aí da encrenca que deu, né? Mas lamentável, né? Triste. Meu Deus do céu. Muito obrigado, Lucas. A gente vai dando sequência aqui. Eu tenho um recadinho especial para você. Vou falar da Páscoa nos supermercados Rondon. É tudo de bom. As quatro lojas estão recheadas de ovos de Páscoa das melhores marcas. E você pode comprar os seus parcelando em até 10 vezes sem juros. Claro, além dos ovos de Páscoa, ainda tem super ofertas incríveis em todos os setores para você aproveitar. E a campanha dos chaveiros de coelhinho continua e está fazendo sucesso. Confira agora outras ofertas para você. Nossa, burro! Olha só quantas ofertas deliciosas. E a Páscoa do Rondon! Além das ofertas, tem ovos em até 10 vezes sem juros! Uau! E confira, você também! Arrozouro Claro, R$ 22,98. Farinha de Trigonita, R$ 4,39. Leite Condensado Pira Canjuba, R$ 4,69. Salsicha Sadia Hot Dog, R$ 9,98. Pão Francês, R$ 6,98. Sua Páscoa com preço bom é no Rondon! Gostou das ofertas? Então, corre para o Rondon! Ou, se preferir, faça suas compras online pelo aplicativo Meu Rondon ou pelo site www.supermercadosrondon.com.br barra loja online. Então, fica a dica. Ovos de Páscoa e super ofertas com preço bom é no Rondon! Vamos lá, vamos com as mensagens do pessoal de casa. O pessoal que está mandando aí. Olha só! O Silvio Amar de Presidente Prudente sempre ligado com a gente. Sandro, bom dia! Estou de folga e ligado no seu programa. Uma semana abençoada. Valeu! Um abraço! Boa folga aí! Luiz Brás de Aracatuba. Assista o seu programa todos os dias. Parabéns pelo programa. Valeu, Luizão! Maria de Valparaíso. Bom dia, Sandro Pires. Deus abençoe a equipe do Primeiro Impacto Interior. Excelente jornalismo. Está aí, ó. A equipe está agradecendo o elogio. Jéssica de Novo Horizonte. Assisto você todos os dias. Quero conhecer você e o Robson Risse. Tem como? Entra em contato com a nossa equipe aqui. Marca uma visita, né? O pessoal sempre vindo aí, conhecendo. Agora tem que ver com o Robson. Ó, Chiquinho de Aracatuba. Sou pizzaiolo de Aracatuba. Estou sempre ligadinho no seu programa. Um grande abraço. Na foto, eu e meu filho Silas Teixeira. Um abraço aqui. Já reproduzo. Para todos os pizzaiolos da nossa região. Aracatuba sempre junto com a gente. Valeu, Chiquinho! Meio dia, oito minutos. Em instantes, polícia ainda procura por quatro suspeitos de terem perseguido e matado um homem a facadas em Potirendaba. Um deles foi preso ontem. Daqui a pouquinho, mais detalhes. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. Agora, meio-dia, doze minutos. Vem junto comigo, porque a notícia está no ar. Continua. A gente continua nessa tarde de segunda-feira, levando a informação da nossa região com seriedade, com profissionalismo, competência. Polícia Civil de Prudente registrou um boetim de ocorrência por omissão de socorro após um adolescente de 16 anos morrer na UPA do bairro Ana Jacinta. A Jéssica Tábuas está chegando agora com informações desse caso. Jéssica. Pois é, Sandro, esse adolescente de apenas 16 anos morreu durante atendimento médico na UPA, Ana Jacinta, em Presidente Prudente. Então, a polícia registrou o boletim de ocorrência como omissão de socorro. E por que isso, Sandro? Segundo as informações que constam ali no BO, o irmão desse adolescente, há cerca de um mês, levou o irmão, então, para a UPA. Ele estava sentindo muita falta de ar. E, na época, ele foi diagnosticado ali pela equipe médica com bronquite asmática. Aí, o que aconteceu? Durante o fim de semana, na noite de sábado, esse adolescente passou mal, não estava conseguindo respirar. A irmã foi, então, levou ele para a UPA, Ana Jacinta. Lá, ele foi medicado e recebeu alta. Depois, no domingo, à noite, o que aconteceu? Esse adolescente passou mal novamente. Aí, os familiares levaram ele para o Hospital Regional de Presidente Prudente. Lá, ele também foi atendido, foi medicado. E lá, ele recebeu uma orientação para usar aquela bombinha, sabe? Para asma. Isso por sete dias. Mas, caso ele piorasse, a família teria que levá-lo novamente para uma internação. Mas, aí, durante a madrugada de domingo, esse adolescente, mais uma vez, passou mal e foi levado para a UPA, Ana Jacinta. E lá, ele já chegou e já chegou sem vida, né? Morreu ali na UPA, Ana Jacinta. Mas, a família, segundo o que a família alega, Sandro, esse adolescente, houve omissão de socorro, porque esse adolescente deveria ter ficado internado na UPA desde o primeiro atendimento e isso não aconteceu. Então, o quadro dele foi piorando. Por isso, então, o boletim de ocorrência é registrado pela polícia como omissão de socorro. Diante desse caso, nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Presidente Prudente, que informou, que já entrou em contato com a administração do CIOP, que é quem faz a gestão dessa UPA, para obter aí todas as informações em relação ao atendimento que foi oferecido para esse paciente, para esse adolescente. A administração municipal está à disposição para prestar todo o auxílio necessário para a família e também para as investigações desse caso. Claro que nós também entramos em contato com o CIOP, que é o responsável, então, pela gestão da UPA. E o CIOP informou para a gente que presta toda a assistência aos usuários e está colaborando com as investigações para a devida solução desse caso. Viu, Sandro? Nada vai trazer esse adolescente de volta. Mas tem que ter uma apuração séria realmente, saber se houve negligência, porque o rapaz perdeu a sua vida, é uma família que está chorando. Infelizmente, a população não é número. Nós, que dependemos da saúde pública, não somos números e não é um atendimento gratuito. Ele é pago através do nosso ordem, dos nossos impostos. A gente vai continuar de cima aí para a eficientização do sistema. Tem que atender direito, tem que fazer exame, tem que ver o que está acontecendo com a pessoa. Vamos continuar em cima, tá bom, Jéssica? Muito obrigado pelas suas informações. Polícia ainda procura por quatro suspeitos de terem perseguido e matado um homem a facadas em Potinendaba. Um deles foi preso ontem. A Joyce Cremonese chega aqui mais uma vez trazendo informações a respeito desse caso. Como é que foi esse crime? Qual a motivação, Jéssica? Jéssica, não, Joyce. Pois é, Sandro. Esse crime ocorreu aí no último sábado, né? Segundo as informações da polícia, uma briga teria ocorrido em um bairro da cidade de Potinendaba e cinco homens teriam perseguido o Henrique Morato da Silva, de 33 anos. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo e um homem teria conseguido alcançar o Henrique quando ele chegou em casa e teria golpeado ele com um facão, utilizando um facão. Um segundo homem também teria chegado no local e segundo testemunhas ele teria dito que ia confirmar se o serviço tinha sido feito e também golpeou aí o Henrique com uma faca menor. Ele acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no local. Um suspeito foi preso no domingo, um homem de 28 anos que estava na casa da ex-namorada, também na cidade de Potinendaba. Agora a polícia, né, Sandro, vai continuar aí as investigações para entender de fato a motivação desse crime, se foi realmente só uma briga casual, se eles se conheciam ou não e as demais pessoas envolvidas aí nesse homicídio. Triste, hein, ó, o programa aqui, quantos homicídios a gente mostrou? Tem as contas aí, Carla? Muitos, né? Infelizmente, né, que óbvio que segunda-feira carregada aqui para a gente, né, porque a gente acaba, né, levando isso também. São casos aí que estão acontecendo, mas a gente não pode se fechar para a nossa realidade. Infelizmente, as pessoas estão encontrando motivos para tirar a vida das outras pessoas. Muito obrigado, Joyce, pelas suas informações. Muito obrigado pela sua companhia. Olha, amanhã é aniversário de São José do Rio Preto. A cidade está completando 172 anos com uma programação especial. Às 10 horas da manhã, tem missa solene na Catedral com o Bispo Dom Antônio Emílio Vilar. Assim que acabar a missa, o prefeito Edinho Araújo segue para o Mercadão, onde vai ter a distribuição de bolo. A partir do meio-dia vai ter corte de bolo. E no recinto de exposições tem programação para criançada a partir das 9 da manhã e depois, às 4 da tarde, vai ser realizada a Marcha para Jesus. Está todo mundo convidado e nós vamos estar presentes nesta festa e mostrando tudo para você amanhã aqui no Primeiro Impacto Interior. 172 anos, a hora é de comemorar, de festejar. Tem muito Rio Pretenso, já está aí de folga, curtindo, né? Pôde emendar o feriadão, amanhã é feriado, né? Um monte de gente aí, já conversei com um monte de amigos. Onde você está? Estou no clube, estou passeando, estou na praia, que maravilha. E olha, tem novidade no SBT a partir de hoje. A Mira Filizola apresenta às 6h30 da noite o programa da Mira. Quem vai falar o que vai rolar é ela mesmo. Tudo bom, Mira? E aí, Sandro? Muito obrigada, muito obrigada. Acabei de pedir lá no meu Instagram para todo mundo mandar muita... Pode falar merda? Agora já falei. Merda, que significa boa sorte, né, Sandro? Ah, boa sorte no teatro, né? Boa sorte no teatro. Gente, é isso que o Sandro falou. Agora eu não venho mais aqui coladinho no Primeiro Impacto. Eu estou às 18h30, horário nobre. E na hora que você estiver chegando em casa, descansando, abrindo lá o botão da calça, relaxando, você vai dar muita risada. O programa está incrível. Então eu espero vocês hoje às 18h30. Agora, o que vai ter? Conta para a gente. Tem novidade, quadros novos. Vai ter música, vai ter quadro novo, vai ter prêmio, vai ter receita, uma melhor que a outra. Vai ter cenário novo, Sandro. Oh, que bacana. Que eu vou apresentar para vocês. Ai, sabe aquele frio na barriga? Até deu de barriga eu tive essa noite. Não, que isso. Eu não vou falar quanto tempo você está na TV, senão revela a idade, né? Obrigada. Mas você já está há uns aninhos aí, né? É. Mas sempre dá o frio na barriga. Sempre dá, né, Sandro? Eu também fiquei com frio na barriga. Novidade é assim mesmo, né? Novidade é assim, mas é bom. E é gostoso. A gente está vivo. Quando você perde esse frio na barriga, deixa de ter o que motiva a gente, né? É isso, é isso. Então está todo mundo convidado. Eu espero vocês hoje às 18h30 aqui na telinha do SBT. Fala, estão pedindo aqui o spoiler de algum quadro novo. Ó, eu vou falar pra vocês, assim, vai ter um quadro que a gente vai trazer vídeos da internet, que vai ser muito bacana, eu vou fazer junto com o Rodrigo. Vai ter um outro quadro onde nós vamos falar sobre as histórias da vida das pessoas. Sabe meter o bedelho, Sandro? Do tipo assim, ó, inclusive eu quero que você mande a sua história aí, que a gente vai dar um pitaco, tá? A gente vai dar um pitacão, assim, do tipo, mirar, eu encontrei meu cunhado... Hã? Com outra. Conto pra minha irmã ou não? Exato. E aí, eu e o Rodrigo vamos aconselhar a sua vida amorosa. É, é o nosso quadro Cartas do Destino. Ó, boa, boa. Olha que prega, adorei esse nome. Tá certo. Não é, gente? Então vai ter isso, vai ter música também que a gente não tinha, vai ter comida de boteco, vai ter muita comida gostosa, Sandro. Uns jantares maravilhosos, a gente vai trazer uns chefes divinos. Ou seja, gente, eu tô super animada, sabe por quê? A gente pegou tudo que a gente gosta do SBT e você e transformamos pra melhor ainda em horário nobre no programa da Mira. Então vai estar espetacular. Ô, e amanhã é um programa especial, porque é aniversário de Rio Preto, né? Sim, amanhã a gente gravou um programa inteirinho na rua, nos principais pontos aqui de Rio Preto. Foi muito divertido. Eu desci de tobogã na cidade da criança e fiz xixi na calça de medo. Pequeno spoiler pra vocês, tá? Pra vocês... É sério, gente, é sério, isso foi gravado, estará no ar amanhã à noite. Você vai ver, a gente passeou por Rio Preto, a gente foi no Mercadão, a gente comeu pastel. Eu tô falando a gente, eu e o Rodrigo, né? Que a gente dividiu esse programa inteirinho aí juntos. Fomos no centro da cidade, a gente deu muita risada também, muita risada. Fizemos falar povo. Olha, foi demais, Sandro. Agora, o que é mais fácil, preparar o almoço ou a janta? Porque tem muita gente que faz o almoço e requenta pra janta. Eu acho... Agora, se quiser uma receita, é mais fácil fazer a janta? Ah, eu acho que é mais fácil, Sandro. Eu acho que é mais rápido, né? Porque a janta a gente pode dar aquela enroladinha, você pode fazer um lanche, você pode fazer uma pizza. Chegou quinta, sexta-feira, você pode fazer um petisco. Reaproveitar o que você fez no almoço. Reaproveita, pega tudo que tem na geladeira, coloca lá, tal. Tudo que você pode fazer, sei lá, sabe, tipo um risotinho, também deve ficar mais rapidão, mais fácil, né? Então, eu acho que o jantar é mais fácil, viu? Maravilha. Mira, então, ó, estreia hoje, seis e meia da noite. Isso! Logo, logo, já vai se preparando aí. Programa da Mira! Deixa eu correr que eu preciso no banheiro. Tchau, Mira. Boa sorte. Tchau, gente. Até a noite. Espero vocês. Valeu, programa da Mira. Estreia hoje aqui no SBT Interior. Agora, meio-dia, 23 minutos. O que eu tenho para falar? Para agradecer você, da nossa região, que está acompanhando a gente desde as 11h30. Muito obrigado de coração. Que todos tenham uma semana abençoada. Que Deus coloque as mãos sobre cada lar, sobre cada profissional que está aí assistindo a gente. Amanhã, feriado aqui em São José do Rio Preto, vamos estar ao vivo também com o programa especial, mostrando personagens do dia a dia, mostrando todas as atividades. Muito obrigado. Até amanhã, 11h30. Tchau. Segue agora com a programação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho